20 Conexão Esportiva com Rafa Bellatini, tá lá em Portugal, as seleções europeias todas também já embarcando pro Catar, muitas novidades nas convocações também, tem reformulação pra um monte de seleção, enfim, é uma semana movimentada demais, hein Rafa? Boa tarde! Boa tarde, Pio, boa tarde, Carlão, boa tarde, amigo ouvinte da CBN, e eu não sou o melhor repórter do mundo, eu sou o cara, talvez eu seja o cara mais modesto do mundo, eu tenho orgulho da minha modéstia, mas então eu vou ficar por isso aqui mesmo. Nossa, repercutiu de alguma forma na brincadeira ou séria essa declaração aí, Rafa, do Luiz Henrique? Ah, sempre repercute, né, porque, bom, convenhamos que um autoelogio nunca é uma coisa que é muito bem vista, assim, né, ainda mais com tanta... Bom, vamos ser sinceros, né, o Luiz Henrique, ele já comemorou quando ele colocou o time no Final Four da Liga aqui, da Liga das Nações, né, porque ele mostrou, compartilhou aí o gráfico de todos os treinadores, olha, passei de fase na Copa do Mundo, quando eu consegui colocar o meu time na Copa, esse aqui ganhou a Euro, mas não foi pra Copa, então ele foi colocando lá tudo que ele tinha feito, que tinha sido melhor do que os outros. Rapaz do céu! Então, é esperado. Comentário de Eduardo Rodrigues, o cara é uma mala, né, resumindo, é mais ou menos, é mais ou menos. E o Rafa, boa tarde, no Pânico, é o melhor do melhor do mundo, né? Isso, é, o melhor do melhor do mundo, então, que coisa, Eduardo Sterblitz, né? É, vão precisar, acho que, de uns três aviões pra ir pra Copa do Mundo, porque um vai ter que ser só pro Luiz Henrique e outro pro ego dele, além do outro pra seleção. E o outro vai, vai o staff, seleção e todo mundo, que coisa. E ele tá renovando essa seleção, né, Rafa? Tá renovando e brigou, peitou ali a imprensa, né, a imprensa espanhola, cobrando algumas presenças ali, aqueles caras que são garantidos, né, como sempre parecia, o Sérgio Ramos, o Thiago Alcântara, o brasileiro, o Thiago Alcântara, né, o brasileiro que é naturalizado espanhol, aliás, ele é espanhol, mas estão todos fora, levou jogadores jovens e a seleção mais jovem que nós teremos dentre essas favoritas, o grupo é muito renovado mesmo, abriu mão de muitos jogadores experientes e convenhamos, né, com razão, Sérgio Ramos, por exemplo, a gente tem visto que foi contratado pela equipe do PSG, mas mal entra em campo, sempre lesionado, sempre com problemas, né, tirou o Kepa também, outro jogador que tava muito badalado, mas que acabou perdendo também seu espaço, então ele tá forçando essa mudança no sistema da seleção espanhola, e é bem interessante levando jogadores mais jovens, talentosos, como o Ansu Fati, jogador do Barcelona, que é apontado aí como uma das grandes revelações do futebol espanhol, né, ele que tem apenas 20 anos e não joga pela seleção espanhola desde 2020, mas tem várias lesões aqui ou ali, mas de fato é um talento e merece essa vaga no Mundial do Catar. A Alemanha também renovando muito, Rafa, e me parece ser uma tendência também das seleções europeias levar as seleções mais jovens pra essa Copa, né? Sim, é, a tendência é essa aqui porque tem que mudar, né, isso aqui, todo mundo sente e a gente percebe esse trabalho de renovação, a seleção, o Hans Flick, né, que é o técnico da seleção alemã, ele também mudou bastante, que deu uma mesclada mais interessante, tá mais mesclado do que a seleção espanhola, mas traz alguns caras jovens e um velho conhecido, um garotinho, o Mario Gotze, você sabe desse daí, ele fez alguma coisa já em Mundial, tava um pouco esquecido, tava um pouquinho deixado de lado, mas é um jogador que leva, se for apostar um pouquinho na superstição, ele já fez alguma coisa em Copa do Mundo, né? Nossa Senhora, demais, Carlão de Freitas! Olha, ô Rafa, agora como é, né, os debates estão efervescentes já, né, os bolões, aquela coisa, quem vai, quem não vai, quem chega, os cruzamentos do Brasil, os rivais, e aqui com relação à seleção brasileira, não sei, faz tempo que a gente não tem aquele ufanismo, né, ah, o Brasil é o campeão e tal, vai ser o campeão, eu acho que a seleção tá num bom caminho, mas entre estar num bom caminho e ser campeão, existe aí uma certa distância. Ô Rafa, na Europa, como que o pessoal da bola, até nos botequins, nas resenhas, como que eles enxergam a seleção brasileira? Ela continua sendo, assim, o time mais badalado, se fala em hexacampeonato aí, na resenha europeia? Só que não se fala em hexacampeonato aqui em Portugal, por exemplo, porque eles insistem que era história, não ganhou cinco consecutivos, então não vai ser hexa, né, vai ganhar o sexto título, mas não são, não é consecutivo, não é, eles são bem rigorosos com essa história. O Brasil não é penta, não, o Brasil foi bi, né, mas penta não é, ganhou cinco títulos. Já tomei essa aqui várias vezes, mas a seleção brasileira é, eu acho que ela é até mais bem vista aqui na Europa do que é no Brasil, o pessoal tem muito respeito mesmo com o trabalho da seleção brasileira, acredita que é uma seleção forte, todo mundo tem aquela história de que, ah, mas não enfrentou os europeus. Eu sempre comento, né, não enfrentou os europeus porque simplesmente não tinha como enfrentar as seleções europeias, já que criaram aí essa Liga das Nações para ocupar cada espacinho ali e não enfrentar mais ninguém em seus amistosos. Mas a seleção brasileira é muito bem vista. E aquela história, né, Carlão? Tem que deixar um pouquinho de lado esse papo de ciclo de Copa do Mundo, porque, por exemplo, a Itália fez um ciclo de Eurocopa que foi campeã da Euro e, ao mesmo tempo, disputava ali as eliminatórias e não passou nem para a Copa do Mundo porque caiu para a Macedônia do Norte, não conseguiu fazer um gol na Irlanda que era o gol da classificação para colocar a seleção na Copa do Mundo. Então, tudo isso é considerado, chega na Copa do Mundo, precisa funcionar. Dentro daquele um mês, essa equipe precisa jogar bem. Uma tarde ruim, uma noite ruim, e você está eliminado no mata-mata e acabou. Não importa que você estava bem, não importa os quatro anos que você fez, na hora que chega nos playoffs, aí tudo muda, né? Aí, em Portugal especificamente, Rafa, existe uma ansiedade por essa Copa do Mundo? O pessoal está confiante de alguma forma? Ou é uma seleção dos últimos anos, até pelo envelhecimento de Cristiano Ronaldo, vamos dizer assim, Portugal não chega tão forte? É, eu acho que o sentimento é meio misturado, todo mundo feliz por ver o Cristiano Ronaldo, de fato, é o maior ídolo de futebol português. Acho que, se duvidar de todos os tempos, até deve ter superado o Eusébio, não sei, a gente pode entrar nessa discussão em outro momento, mas, de fato, o Cristiano Ronaldo é um cara de outro patamar aqui em Portugal, só que, ao mesmo tempo, também é só ver que o momento já é outro, né? Que o Fernando Santos deveria abrir mão de certas convicções com o Cristiano Ronaldo em alguns momentos e deixá-lo, né? Olha, põe no banco, coloca ele no segundo tempo, tira no segundo tempo, como aconteceu no jogo aqui da Liga das Nações contra a seleção espanhola, quando o Portugal acabou se perdendo por 1x0. O Cristiano Ronaldo já não funcionava, mas ele deixa lá. Porque é o Cristiano, tá mandando no grupo, né? É mais ou menos aquela história do Dorival e o Júlio no Flamengo, tem os líderes do time e jogam quando quer. O Cristiano Ronaldo é basicamente isso. Existe um pensamento geral de que o Fernando Santos aproveitou mal, por mais que tenha conquistado a Euro, por mais que a seleção tenha conseguido crescer nos últimos anos, mas aproveitou mal uma geração muito talentosa. com o Cristiano, com o Bruno Fernandes, com o João Cancelo, com o João Félix, com o Bernardo Silva, com grandes jogadores, mas que não mudou seu patamar. A seleção portuguesa não entra num estágio de favorita, né? Entre as favoritas ali. E tem outra polêmica que saiu nessa convocação, porque alguns jogadores que pertencem ao Jorge Mendes, empresário do Cristiano Ronaldo, foram chamados. É o caso do zagueiro Antônio Silva, de 19 anos, e também o Gonçalo Ramos, de 21 anos, jogador. Os dois são do Benfica, os dois são agenciados pelo Jorge Mendes e foram convocados pela primeira vez para a seleção portuguesa, para a Copa do Mundo. E os dois têm bola para isso ou tem só agenciador? Então, são bons jogadores, são bons jogadores. Eu até entendo que numa lista de 26, você pode fazer um teste, né? A gente vai sempre lembrar aquela história do Ronaldo em 94, que ele ganha experiência, a gente pode dar uma lista de 26, pode ser. Só que o pessoal comenta aqui que, às vezes, parece coincidência demais, né? Incrível como os jogadores pertencem ao Jorge Mendes e acabam tendo uma oportunidade dessa. Aí fica estranho, né? Rafael Bellatini, coleção esportiva, até sexta que vem aí, às vésperas da Copa do Mundo. Rafa, até lá. É, até lá, véspera da Copa do Mundo. E agora eu vou passar o final de semana sentindo como é que os alemães estão pensando. Estou indo para a Alemanha acompanhar um jogo de NFL e aí eu vou dar uma... Sentir um pouquinho na casa deles. O que eles estão pensando? Boa! Aí você traz para a gente. Agora uma coisa eu vou falar. O melhor repórter de NFL do mundo. Essa é verdade. Tchau, Rafa. Quero abraço. Repórter CBN. Tchau, Rafa. Tchau, Rafa.